Eu sou Ricardo Cavalcante de Albuquerque, sócio associado benemérito, conselheiro vitalício e decano do conselho do paulistano. Tenho 86 anos de clube. O paulistano foi a minha casa. Do mundo diz, não, o clube é a minha segunda casa. Não, foi a minha primeira. Tínhamos um grupo que morava todo mundo ali perto e minha vida, portanto, era ir com esse grupo ou sozinho para o paulistano. Eu tinha mais ou menos uns 8 a 10 anos, vamos ficar com 8 e pouco. E a gente descia a rua Augusto, a rua Rocha Azevedo e pulava o muro da piscina. Legal! Bem louco! Tinha uma piscina velha, piscina inaugurada pelo Austin Luiz em 1925, a primeira de competição da América do Sul. Porque não tinha naquele tempo a entrada dos Estados Unidos, tinha só a entrada da Colômbia, porque não tinha nem a sede nova. A sede nova foi construída em 1956, 57 e 58, a entrada da Honduras. Então, nós, com preguiça, porque a gente tinha 8 anos, já era um idoso, preguiçoso. Para ir até a Colômbia, para entrar por lá, tinha um porteiro que tomava conta da gente, o tal de Antônio Chin. Você entrava, tinha um cabeleireiro, a secretaria. Bom, mas a gente pulava o muro da rua Argentina, caia na piscina e ia. Eu, principalmente, juntamente com outros, íamos pegar uns peixinhos, porque tinha a sede que eu disse, entrada pela Colômbia. Depois tinha uma terração, tinha uma escadaria e tinha um lugar realmente lindo, que ia até o campo de futebol. E nesse lugar era um gramado com um córrego. Nesse córrego tinha peixe. Não, tinha sapo e filhote de sapo. O genino parece peixe. E era isso que a gente ia com uma latinha de ser, pegava o filhote de peixe, o sapinho, se você preferir, e ia com ele orgulhosamente para a casa, onde punha no bidê, e horas depois ele morria. Nós fizemos isso anos. E à noite também a gente ia nadar, pulando pela rua Argentina. Muito bonito, né? E o tempo foi se passando, nós fomos, todos nós crescendo, unidos no Paulistânio. Uma turma muito chegada, muito unida, muito amiga. Lá da sede velha. E eu fui levado, primeiramente, uma das vezes, ao cargo de secretário do clube. E como secretário do clube eu era emplacado. Eu estou passada, chocada. Tinha uma entrada, tinha um restaurante, tinha uma escada que dava na piscina, onde hoje é pizzaria, que vocês conhecem. E muita gente entrava por lá, sem fazer exame médico. Eu, chato, ia buscar dentro da piscina e tirava. Mas o que eu queria contar para vocês é que aquele menino aproveitou o clube com oito, dez anos, pegando peixinho, onde hoje é a piscina social. Se tornou secretário, com o tempo, vice-presidente, etc, etc, etc. Tomando atitudes das mais rígidas com relação às crianças inflatores. É mesmo, é? Que usavam e faziam estripulias no clube. Às vezes não tão ingênuas como as nossas. Mas faziam estripulias na mesma idade e do mesmo jeito. O mundo dá volta. E o menino infrator naquela época, hoje é associado benemérito e puniu todos os meninos infratores quando foi secretário. Depois eu fui para a vice-presidente com a secretaria e etc. Não acredito! Se você tiver alguma história, sua. Eu tenho outras, mas essa é a minha. Contada rapidamente e por cima. Vem contar para a gente. Portanto, está sempre na frente. Desde 1925, daquela história. E eu, daquele tempo todo, acho que fui o único que sobrou.